Eu vou te ensinar quatro tipos diferentes de pipoca hoje pra você torcer pelo Brasil, comer uma pipoquinha, se você tá cansado, aquela pipoquinha basiquinha, presta atenção que são quatro tipos diferentes, ó. Eu vou te ensinar pipoca de alecrim, pipoca de alho, pipoca picante e pipoca de manjericão. Gostou? Não é o must? Pois bem, presta atenção então, ó. Pipoca de alecrim, o que você vai fazer, ó. Numa panelinha, você vai colocar, você vai derreter manteiga. Deixa a manteiguinha derretendo, aí você vai pegar um raminho de alecrim assim, ó. Aí você vai puxar pra baixo e vai tirar tudo, só descarta o cabinho, tá bom? A quantidade de alecrim vai depender de você, dependendo do aroma que você quer. Por quê? É, quanto mais sabor de alecrim, mais aroma de alecrim, mais você coloca. Porque o alecrim, ele solta esse aromazinho. Aí depois que derreteu tudo, aí o que você faz? Você vem com a peneirinha aqui, ó. Vem com a peneirinha aqui e você vai colar o alecrim. Tira todo ele, porque senão ele vai grudar. Depois, né, o fiapim do alecrim gruda na pipoca, você não consegue tirar. E você vai usar essa manteiguinha aromatizada de alecrim aqui pra fazer a sua pipoquinha. Você entendeu? Aí você coloca o milho, tampa a panela e faz a pipoca normalmente, virou a pipoca de alecrim. Próxima pipoca. Ô, Lid, vem cá me ajudando aqui, ó. Próxima pipoca. O que você faz? Essa foi a de alecrim, foi a primeira. A próxima é a seguinte, gente. É a pipoca de alho. Então, como que você faz, ó? Vem aqui. Pipoca de alho. Você vai colocar azeite e o alho amassadinho. E você faz uma pastinha assim, ó. De azeite e alho. Depois disso, você vem com a peneirinha de novo. Faz uma pastinha bem pastinha mesmo. Vem com a peneirinha de novo. Deixa eu diminuir o fogo. E você vai coar esse azeite. Deixa o alhozinho aqui. Tira o alho. Coloca o milho da pipoca. Fecha a panela. To, Lid. Fecha a panela e pronto. Tá pronta a pipoquinha. Você fez desse jeito. Próxima pipoca. A de alho fica uma delícia. Né, Lid? Fica muito, muito, muito boa mesmo. Próxima pipoquinha. É a pipoca picante. Como é que faz uma pipoca pigante? Pigante. Pigante. Você pega a manteiga. Você vai emulsificar a manteiga assim, ó. Tá bom? Emulsifica a sua manteiguinha. Aí depois que você emulsificou a manteiga, aí você vai colocar essa manteiga na panela. Que eu não quero tablet, quero uma manteiga mais maciazinha. Tá entendendo? Coloca a manteiga aqui. Sabe pimenta dedo de moço? Olha ela aqui, ó. Você vai cortar em cortes longitudinais. Se quiser mais forte, deixa a semente. Se não quiser, tira a semente. E joga. Assim. Depois que derreteu a manteiguinha, junto com a pimenta assim, você coloca o milho de pipoca, tampa a panela, faz a pipoca e virou a pipoca picante. Que fica uma delícia. E por fim, uma das minhas preferidas, que é a pipoca de manjericão. De manjericão, Lu? Sabor de macarrão? É quase isso. É assim, ó. Você vai pegar um punhado de manjericão aqui. E você vai colocar esse punhado de manjericão numa tigelinha. Colocou numa tigelinha, amassa com um pilãozinho assim, junto com azeite. Aí, deixa lá curtindo um pouquinho pra ficar com gostinho. Aí você coloca na panela um pouquinho de azeite. Deixa esquentar. Azeite, não é óleo, é azeite. Coloca o milho pra pipoca. E fecha a panela. Quando começar a estourar, você abre, coloca esse pesto de manjericão, praticamente, que a gente fez aqui, fecha e deixa estourar. Entendeu? Então, quando começar a estourar, eu começo a fazer isso. Enquanto isso, deixa eu agradecer. Doutor Marco Leite. Quero agradecer a Yasmin pelo depoimento. Todo mundo colaborou com o programa de hoje. Hoje o programa foi curtinho, só de meia horinha. Mas amanhã, nove e meia da manhã, eu tô aqui de volta. Tá, gente? Durante todo o período da Copa, às 9h30 da manhã, a gente vai estar juntinho, de manhã, cheio de olheira. Tira as revelas dos olhos aí, menina, que eu quero te ver de manhã junto comigo, tá bom? Aproveita o seu dia junto com o pessoal, torce o montão pro Brasil. E eu te vejo amanhã, às 9h30 da manhã. Tudo que você fizer, faça com amor. Ó, lembra? Começou a estourar? Você coloca o pesto, fecha e continua a pipoca de manjericão. Gostou? Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.